Primeira vez Não liguem pra minha voz, que minha voz é horrível, eu acho Primeira vez que eu tô fazendo isso Gostar de Ana e Leia? Oi Tchau, pessoal Tchau, pessoal Olha aí, Yana Tá olhando pro teu carro, né? Tá lá no jardim Teu carro tá lá no jardim enxugando Né? Quanto isso eu tô com a minha mãe Importante Dá muito carinho Enquanto é pequenininha, né, meu amor? E quando é grande também Só que quando fica grande Muda Muda E não É É, diga Eu vou crescer, gente Bebê crescer rápido demais Enquanto isso a gente tem que aproveitar e dar muito carinho E amor, né, meu amorzinho Minha Minha Segunda Minha segunda Minha segunda filha Eu acho que ela não gostou desse laço Ela não deixa mais nenhum Na cabeça E, Yana, e tu fizesse isso Ela vê o carro dela Porque a gente tá se preparando pra viajar Pra conhecer Pra conhecer Pra ela conhecer a vó dela Que ela não viu Que ela não viu ainda Que nasceu A minha mãe Nós estamos indo pra vó grande Pra conhecer Pra ela conhecer a vózinha dela Será que tu vai chorar quando For ver vovó? Será que tu vai chorar quando For ver vovó Mamãe? Será? Diz as meninas Gente, se vocês quiserem mais vídeos desse Principalmente da nossa viagem Deixa nos comentários, tá? Que eu vou gravar toda a viagem Não toda Que eu ainda tô com muita vergonha aqui, tá? Gravando e falando, né? Porque minha voz é horrível Mas eu espero que vocês gostem É dessa conversa comigo E com Yane Yane Tirou o laço Vai jogar esse laço fora, Yane Meu Deus, mãe Eu não gostei desse laço não, mamãe É Aí Se vocês quiserem que eu gravo alguma coisa da viagem Que a gente vai fazer Pra Lagoa Grande A gente tá no Campina Grande, tá? Mas Minha mãe mora Minha mãe mora em A Lagoa Grande Eu vou mostrar Yane Fala, Yane Alguma coisa Não Não quer falar, gente De qualquer coisa deixa nos comentários, tá? E dá um like Se vocês quiserem ver mais Alguma coisa Sobre a minha bebezinha Deixa nos comentários, tá? Que eu vou gravar Que eu vou gravar A viagem quase toda Quase toda Quase toda A viagem do lá É Que eu vou gravar Agora Que eu vou gravar Que eu vou gravar